Sejam bem-vindos a mais uma live, desculpa, live não, mas um vídeo aqui do canal da Socialidade, né? Vamos fazer um bolo de brigadeiro, tá? Com morango, tá? Vou ensinar todo o passo da massa, recheio, como rechear com morango, como fazer a decoração e tudo. Tô na minha batedeira, tenho 5 ovos e 125 gramas de açúcar, que iremos colocá-los e vamos bater 12 minutos, tá? A nossa batedeira planetária, tá bom? Esse é um processo muito importante, porque nós vamos fazer aqui o nosso bolo, que venha ficar bem legal e bem bacana. E vamos bater em velocidade máxima por 12 minutos. Atingir o ponto que eu preciso, que é esse ponto aqui, ó. Fica bem esponjoso, após os 12 minutos, ó. Bem, bem, bem batido. Agora nós vamos para a parte que nós vamos fazer o que? Nós vamos agregar a farinha de trigo mais o chocolate, tá bom? Forma de 25 centímetros de diâmetro, untada, enfarinhada, tá? O set de altura, a nossa mistura batida, está aqui. E eu tenho o meu foie, aqui, que eu vou fazer o que? Eu vou misturar, agregar os secos, tá? Para que a nossa massa venha ficar bem leve, bem aerada. Então, de baixo para cima, bem devagar, eu vou fazendo os movimentos, para que o nosso bolo venha ficar bem leve, bem macio, bem suave. Então, o nosso ponderol de chocolate, sempre fazendo movimentos de baixo para cima, tá bom? Inclina o balde da batedeira, você vai, ó, fazendo esses movimentos, bem, 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 bem simultâneos, ó. Bem leve, para que a sua massa do bolo venha ficar bem, ó. Agora que ela vai ganhando a cor, né, do ponderol, né, de chocolate, ó. Aí você vai misturando sempre com o foie, para que não venha tirar o ar, tá? É importante porque o ponderol é um bolo que você não vai fermento, ele tem a fermentação mecânica que traz a estrutura e o corpo desse bolo é os ovos, né? Então é importante sempre se misturar, ó, de baixo para cima, ó. Bem leve, tá vendo? A massa bem leve, ó. Então nós vamos colocar a nossa forma, tá? Sempre usando uma estátula para poder raspar tudo. A nossa forma está aqui, de 25, né? De 20, perdão, 20 de diâmetro por 7 de outubro. Bom, na descrição estará tudo, estará todos os ingredientes bem descritos para vocês, ó. Nossa massa, vou colocando aqui, a massa do nosso ponderol. Ela vai crescer no forno, tá, gente? Não se preocupem, não precisa pôr fermento. 180 graus, 32 a 35 minutos são o tempo suficiente, tá bom? Tá? Eu estou dando forno elétrico, pode usar forno a gás mas também, lembrando, gente, fique de olho, tá? Que ela não venha passar do ponto e queimar. Sempre deixe bem centralizado no forno, mas meio possível, tá bom? Então o nosso bolo vai para o forno pré-aquecido, tá? Estou usando o meu forno da Filco que tem resenha no canal para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, pode estar consultando no canal que tem a resenha desse produto. Vou fechar aqui 30 minutos e daqui a pouco eu já volto para mostrar o resultado desse bolo assado para vocês. Então o meu bolo já está assado, tá? Este ponderol ficou muito bonito, tá? Já está o meu aqui clicando com bastante cuidado. Então o nosso ponderol aqui, ó, maravilhoso assado, ele vai esfriar e eu vou ensinar para vocês também a etapa de fazer a calda, a montagem do bolo, tudo nesse vídeo, tá bom? Então se liga sempre em estar assistindo, está assistindo as dicas. Pessoal, querido e amado, agora vamos para uma etapa especial do nosso bolo, que é o nosso recheio de brigadeiro. Já tenho na minha panela aqui duas caixinhas de creme de leite, que no caso são 400 gramas, tá bom? Manteiga também, eu tenho 4 colheres de sopa, no caso 80 gramas, tá? De margarina, sempre sem sal, tá? Porque eu coloco no brigadeiro sempre de cacau em pó, gente, porque o brigadeiro de cacau em pó, o chocolate ele suga um pouco e seca, então ele é alcalino e a manteiga ajuda a uma umidade e trazer um brilho para o nosso brigadeiro, né? Cacau em pó, gente, estou usando esse aqui, tá? Ele é 70%, tem no canal o vídeo da resenha dele, tá bom? Maravilhosos, né? Então a gente vai mexer aqui nossos ingredientes e essa hoje é uma tipo estilo vídeo aula, tá? Para vocês, então uma bastante top das galáxias aí, então vamos fazer um recheio de brigadeiro top, bolo completo, gente, para vocês nesse vídeo, então aqui eu vou misturar tudo, tá? Então esse bolo sempre é duas receitas, tá? Então aqui eu vou misturar tudo para dissolver os ingredientes que precisam ser dissolvidos, porque a hora de dissolver é importante, porque você traz um, 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 tira aquelas pelotas, né? Já ensinei em live brigadeiros, né? Sempre eu ensino, vocês estão acompanhando aí o trabalho aqui do doce realidade, né? Sempre bolos completos, adiciosos, dicas maravilhosas para vocês, né? Então sempre se ligam no canal, sempre terá as melhores dicas e as melhores receitas, tá? Veste condensado, tá? Sempre eu uso semi-desidatado ou integral, eu estou usando duas latas, tá? Veste condensado, tá bom? Ambos dão certo, tá? Só não use mistura láctea, pelo amor de Deus que não dá certo, tá? Hoje em dia tem que ser um pouco atento nos supermercados, né? Mistura láctea, não, tá? Mistura láctea, não. Gente, eu vou dar um ponto nesse brigadeiro, que é o seguinte, eu preciso dar um ponto nele que ele fique cremoso, consistente, tá? Para recheio e decoração de cobertura. Essa cobertura vai ser uma cultura bem legal, que eu vou estar ensinando para vocês uma técnica bem legal de decoração de bolo de brigadeiro, que não vai chatilir, bolo confeitado completo aí, né? Como tivemos a etapa da massa, do pão do lado de chocolate, só vamos ter que completar a hora de rechear, pedaços de morango, tudo de bom. Mistura tudo. Olha, gente, que coisa maravilhosa esse brigadeiro, ó. Agora a gente vai dar um ponto nele, cozinhando, tá? Até ficar um ponto maravilhoso. O nosso brigadeiro, ele começa a entrar numa fase que ele vai encorpando, engrossando, fazendo buras, tá? Sempre quando eu vou ter um recheio, que eu precise colocar alguma fruta, qual que é a dica? O que é importante eu sempre estar falando para vocês, é você fazer um recheio que fique consistente, não pode jamais ser um recheio mole, tá? Então eu tenho que deixar o brigadeiro consistente, tá? Esse é a dica que eu passo para vocês, para o bolo não ter problemas, tá? E o morango vai ter um esquiminho que eu vou ensinar para vocês também, para que não venha ter problemas de soltar água, tá? No nosso recheio. Então todos os truques desse vídeo aí, ó, se liguem, que vocês que fazem bolos confeiteiros do Brasil, né? Você tem que estar sempre prestando aquela atenção importante, tá? Para que você tenha sucesso e êxito no que você está fazendo. Ó, gente, como que é o ponto? Eu dou um ponto que quando eu jogo com a espátula, ó, ele faz o morrinho e fica parecendo um creme bem consistente. Eu ainda não atingi o ponto de enrolar, ó, mas é um ponto ótimo que eu vou ficar mais cheio firme, ó, ó, tá vendo? Ele ficou, ó, presta atenção, eu jogo, ó, quase faz o caminho do Moisés, ó, tá vendo? Ele faz o caminho do Moisés, mas ele é meio semi, ó, deixa eu mostrar de perto para vocês, ó, eu jogo, ó, ele fica, tá vendo? Ó, tá bem firme já, quente ainda, esse é o ponto ideal, tá? Então eu vou desligar, só mais um minutinho aqui, ó, porque eu preciso mexer ele que vai ficar durinho, tá? Gente, bolo é um negócio muito sério, se você não coloca um recheio consistente, você vai acabar tendo problemas com a estrutura do seu bolo, tá? Tudo isso é muito contabilizado em confeitaria, gente, então, ó, aqui, ó, nosso recheio bem consistente, bem firme, ó, praticamente no esquema, vou desligar, ó, aqui eu desligo, eu vou continuar mexendo, né, porque a panela está quente, isso vai ativar um brilho também com o nosso recheio, tá? Ó, você pode ver que ficou um recheio perfeito, ó, ó, ele não está a ponto de rolar, precisaria de mais uns 10 minutos para chegar, mas a ideia não é ponto de rolar, tá bom? Eu quero um ponto de brigadeiro de recheio, tá? Então esse aqui já atingiu, ó, pode ver, ó, um teste importante, quando eu jogo a espátula, ele desce, mas ele fica o morrinho, o bloco, tá? Então ele ficou no ponto que eu preciso para poder, o quê? Eu colocar numa travessa para esfriar. Lembrando, gente, que recheio de bolo totalmente frio, não vamos colocar recheio de bolo quente em bolo, por favor, senão vai desandar a sua receita. Bolo tem que ser sempre, sempre frio. Vamos colocar nosso recheio, ó, ó, gente, a consistência desse recheio é importante, ó, tá? Ele está consistente, ó, pode ver que eu jogo, ele fica, ó, gente, lembrando que se liou, vocês vão ver no vídeo a diferença quando tiver frio isso aqui, tá bom? É que eu vou rechear o bolo. Então, sempre vai tomar corpo conforme o descanso e o esfriar. Todo recheio de bolo, gente, que eu faço, eu sempre trabalho em temperatura ambiente, eu não gosto de geladeira, eu não gosto de forçar o descanso. Por que, Natal, você não esfria na geladeira os seus recheios? Por que, quando eu ensino em temperatura ambiente, qual que é a vantagem? Ele vai pegar o corpo real. Eu não vou ter um falso, um falso consistência, por que recheio tem que ser consistente em temperatura ambiente. Um negócio de recheio que só fica com o ser de geladeira é B.O. Por que? Quando eu tiver um bolo que só fica com o ser de geladeira em geladeira, o que que vai acontecer? Eu vou entregar pro meu cliente um bolo, quando ele colocar na mesa, ficar lá duas horas o bolo, você pode ter certeza que o bolo vai desambar todo. Não é isso que queremos. Queremos um bolo o quê? Um bolo que fique lá cinco horas, meu filho, intato. Bom? Isso é muito importante sempre em confeitaria, tá? Plástico frio em contato, pra não criar aquela película, a nata do leite, né? Todo leite, lácteo, né? Ele faz película, gente, tanto brigadeiro, pudim, mingau, cremes, né? Tudo que envolve o leite. O leite, né? Na composição, é bom colocar sempre o filme plástico em contato. Lembrando que o filme plástico, gente, ele não derrete, tá? Ele é apropriado pra cremes quentes, tá bom? Depois é fácil tirar, porque depois que esfriar aqui, ele vai pegar uma consistência maravilhosa. Então nós vamos pra etapa depois da decoração e montagem do nosso bolo. Então, aqui está o nosso recheio pra esfriar. Tivemos a etapa do bolo, pão deló feito também. Então, vamos daqui a pouco pra etapa do que esfriar, a etapa de montagem e depois a última etapa, que é a decoração do nosso bolo. Agora é a hora que a gente vai gravar a etapa de rechear o nosso bolo. Tem os morangos frescos, como vocês podem observar aqui. Eu não corto ele pequenininho, cortei mais ao meio, tá? Evito tirar também essa parte, porque quando solta água o nosso recheio. Então, aqui eu tenho o nosso morango. Uma bandejinha pro recheio é o suficiente, tá? Vou ensinar o corte do pão deló e vou ensinar uma calda também bem bacana que vamos fazer, que é a calda de molhar o bolo. Vou aproveitar esse vídeo e ensinar pra vocês como fazer uma excelente calda de molhar o bolo. Vou ensinar uma calda de chocolate bem saborosa, pra você molhar os seus bolos muito fácil e que você consegue fazer com o sabor bem apurado de chocolate, né? Uma calda, gente, pra molhar o bolo com chocolate de 70% cacau, tá? Como funciona? Eu vou pegar aqui um copo medidor, tá? O que você tiver disponível, o mais prático possível. E nós vamos fazer uma etapa de um mix nessa calda. Essa calda é um mix importante. Aqui eu tenho nossa jarra. Eu vou colocar chocolate 70% cacau, 1 terço de xícara, tá? Esse 1 terço de xícara de chocolate 70% cacau. Vou colocar meia xícara de açúcar, açúcar refinado. Vem aqui. Eu vou vir, pode ser um fuêzinho, tá? Eu vou misturar tudo. Já com açúcar, que é importante. Tá? O açúcar, ele é importante porque você vai misturar aqui, ó, na sua jarra, tá? E vai ficar tudo assim, ó, bem incorporado. Aí eu vou vir com meia xícara de água quente. Podem ver, ó, a fumacinha saindo. Por que a água quente? Ela vai ajudar a dissolver o chocolate. E esses chocolates são alcalinos. O que é um produto alcalino? Ele não dissolve com facilidade em misturas frias. Então, eu vou misturar aqui tudo, ó, essa misturinha aqui. E eu completo com mais 300 ml de leite. Você viu como fica uma cor bem tensa de chocolate? Esse é o segredo. Uma calda de chocolate bem tensa. E você viu que eu tive facilidade em misturar. Então, são dicas muito boas. Vocês podem estar aplicando para os seus bolos de chocolate. Bolo de prostígio, um bolo de sessão, um bolo que você quiser. E está aqui a nossa calda, tá? Totalmente pronta. Uma delícia, gente. Que fica com sabor de chocolate mesmo. Não fica doce, não fica enjoativo. Fica um produto, assim, excepcional. Para se molhar seus bolos de chocolate, essa é a melhor. Principalmente esse pão de ló que eu ensinei aqui no canal para vocês. Este vídeo, ele está muito um enriquecedor. Porque vocês estão tendo a oportunidade de aprender etapas de como fazer um bolo confeitado, completo, da maneira mais fácil possível, com coisas que você pode até ter sua casa, né? Então, agora é a hora de como a montagem do meu bolo. Forma de alumina para a forma que você associa o seu bolo. Pão de ló, você pode usá-la. Você limpa, lava, bonitinho, ok? E seca. E plástico filme, gente. O material perfeito. Por quê? Plástico filme, você vai encapar a sua forma. Então, eu preciso encapar essa forma. Como eu faço isso? Bandeira muito simples, gente. Aí você vai pegar aqui seu plástico filme, você vai colocar uma tira larga, você vai vir com a mão, fazendo um jeito de cobrir, tá? Ele adere às paredes, né? Da forma. Então, você tira, você vai rasgar aqui a ponta, ó. E você vai aderir esse plástico filme aqui, ó. Ele faz, ele encapa. Vocês conseguem enxergar, ó. E eu vou fazer isso ao contrário também. Porque eu preciso que a minha forma fique toda encapada. É como se eu fizesse um molde dentro da minha forma. Puxo o plástico filme. Ó. Venho com a mão e eu vou encapar. Vocês vão entender que interessante que fica, gente. Gente, o plástico filme não é caro. Uma maneira aí, você economizar. Muitos não têm acetato em casa. Os confeiteiros usam acetato. Já usei, tem live aqui no canal. Mas, o plástico filme é mais acessível. E funciona, gente. Muito bem. Você vai vir com a mão ajustando esse plástico filme todinho. Que ele vai se moldar ao formato da forma. Olha que dica massa interessante. Então, eu tenho o plástico, ó. Vou mostrar bem detalhes pra vocês. Ele bem encapado na forma. Essa é a melhor maneira que se tem de fazer preçamento e montagem de bolos. Tá? O brigadeiro conheceder pra vocês. Ele esfriou e temperatou no ambiente. E eu protegi bem, né? Pra não entrar nenhum bicho, nenhum pó, nenhuma sujeirinha. Tem que ter muito cuidado sempre com o recheio que você trabalha. Porque o recheio tem que ser protegido da umidade, do calor, do sol em geral. Super importante falar. Eu dei aquele ponto na panela. Como eu ensinei pra vocês no vídeo. Aquele recheio. Eu quero que vocês vejam a consistência que ele fica, ó. Uma dica, gente. Vamos mudar a dica importante de mestre pra vocês que estão na confeitaria. Faça um recheio que quando você colocar a colher assim, ele fica na colher. Tá em temperatura ambiente, ó. E ele não cai. Tá vendo? Então, é seguro pra rechear seu bolo. Tá bom? Então, é sempre importante o recheio ter cremosidade ao espalhar e essa característica aqui, ó. Quando você vê com a colher o recheio, ó. Ele é firme. Ele não cai. Perfeito. Principalmente quando se envolve morango. Tá? Quando se envolve morango, tem que ser recheio firme. Todo bolo vai fazer bolo. Não se apegue a recheios que só fiquem firmes em temperatura de geladeira. Não caia nessa pegadinha. faça recheios assim. Tá em temperatura ambiente, mas ele se encontra frio. Se encontra firme, desculpa. Então, isso é importante, tá? Não venha fazer um recheio que só... Ah, ele só vai firmar quando gelar. Roubada. Se eu queria te vai deixar o bolo na mesa duas, três horas. E ele vai... O bolo tem que ficar intacto. Tá? É isso a dica pra vocês. Vamos fatiar o pão de ló agora. O nosso pão de ló. Ele é macio. Ele é bem fofo. Porém, ó. Ele é bem estruturado. Tá? Pode ver que ele tá totalmente macio e bem estruturado. Então, dica de bom pão de ló. Você faz o pão de ló igual vocês aprenderam aqui no vídeo dessa videoaula pra vocês aqui do Serralidade. E agora vocês vão ter a oportunidade do quê? Vou mostrar como fatia com a faca. Não tem segredo. Se você não tem habilidade com a linha, vou mostrar como a faca de serra tradicional de cozinha mesmo. Vamos lá. Eu venho com a faca de serra sempre eu tenho que nivelar o bolo. Eu tenho que medir com o meio do bolo. Essa faca, eu vou empurrar ela. Eu vou vir com movimentos vai e vem rodando o bolo. Tem que rodar o bolo. Não tem como cortar sem rodar. A mesma forma de cortar um bolo perfeitamente é você rodando fazendo esse movimento de vai e vem. Lembrando, gente, bolo, pão de ló só dá bom cortar totalmente frio. Cortou quente ele desanda com facilidade. Então, esse movimento de vai e vem. Vocês podem ver. praticamente ele ficou do mesmo tamanho. Olha que perfeição que ficou. Fácil. Uma ótima dica para você cortar e ele ficar do mesmo tamanho. Vamos para a montagem. Essa parte reta para cima. Certo? Ela não vai agora. A parte essa parte mais fofinha é a primeira que eu acrescento aqui no meu bolo. Vou colocar. Olhe o encaixe como fica perfeito com o plástico filme. Gente, essa videoaula está top. Está completa. Você vai conseguir fazer um bolo perfeito. Cauta de molhar o bolo. Não molhar muito o bolo. Metade dessa bisnaga apenas. Tá bom? Então, é o suficiente. Natan, por que não se pode molhar muito um bolo? Eu gosto de bolo muito molhado. Gente, vamos pensar comigo. Umidade vai fazer o bolo ficar mais molinho. Obviamente. Mesmo gelado, gente. E o peso do recheio mais do que eu colocar vai fazer com que o meu bolo venha a perder estrutura. Então, vamos molhar na medida. Metade. Tá ótimo. Bom? Agora, a etapa do recheio. como que eu aplico esse recheio brigadeiro. Gente, o brigadeiro tá muito consistente. Eu molho naquela própria calda aqui, ó. Pra eu poder tirar ele com mais facilidade, ó. Olha como ele sai com facilidade da espátula. Tá? Essa é uma dica aí, ó. Muito importante. Só que esse recheio eu só vou usar metade, tá? Uma metade vai ser a decoração do bolo. O bolo é brigadeiro, né? Então, e num bolo que não vai chatilir. Tá? É bom ressaltar. Então, metade aqui eu vou deixar. Certo? Metade eu vou deixar. Agora, vamos lá. se eu espalhar assim, você percebeu que eu tenho dificuldade? Devido ao recheio ser firme, muita dificuldade eu encontro, né? Molho a espátula. Agora, vocês prestem atenção quando eu molho a espátula. A facilidade que o meu recheio ele espalha. E sim, é um recheio firme. Tem que ser, gente. Não adianta eu querer fazer bolo de brigadeiro com recheio mole. Não vai dar bom. tem que ser um brigadeiro firme, tá? Qualquer bolo que você vai fazer o recheio tem que ser firme. Bom? Gente, eu tive experiência de não dar ponto em recheio correto e eu perder bolos de clientes não estruturarem e eu tenho problemas com isso. Então, os erros eles vêm para que nós venhamos aprender. Tá? Agora é a hora do morango. Morango sempre com essa parte para baixo e eu coloco no meu bolo. Nunca a parte mais úmida para baixo do recheio. Mesmo se esse morango soltar um pouco de umidade, o meu brigadeiro ele tem uma consistência que vai barrar que perca estrutura. Tá bom? Então, eu não preciso me preocupar que esse bolo vai desandar. Uma variedade de um bolo, gente, quando a gente aplicamos uma fruta no caso morango, por exemplo, que é uma fruta bem perecível, eu sempre falo que é um dia. Tá? Tive que ter clientes meus que já compraram o bolo, sim, que durou, diz que durou três dias, gente, mas eu não recomendo quando vai fruta, tá? Comprou o bolo, fez a festa, já consome. Não vá esperar esse bolo para cortar daqui dois dias. Eu não recomendo nunca. Por isso que eu sempre combino com o meu cliente quando o bolo tem frutas frescas, como o morango ou, por exemplo, uma uva, consuma no dia. Tá? Mesmo eu sabendo relatos de clientes que guardaram, quiseram guardar, eu não dou essa dica. Ó, o nosso morango, ele vai ser aplicado por todo o bolo. Tá? Agora a parte que eu preciso explicar para vocês. Eu vou, junto a espátula, dou aquela apertadinha, mas eu não vou fincar tanto no meu bolo. Eu preciso que tenha uma estrutura. que aí vai vir essa parte do nosso pão de ló. Pão de ló macio, aliás, bem... É uma delícia, gente. E o custo é baixo desse pão de ló. Vale muito a pena, né? A outra parte da calda, agora é a hora que ela vai trabalhar. Molhar o nosso bolo. Gente, um bolo desse vale em torno de R$70,00, R$80,00 até R$90,00. vai depender da cidade que você mora e do local. Um bolo como esse, ele vai pesar R$1,8,00 em média. Bom, devido a ser mais denso por ser brigadeiro. E o bolo, gente, ele vai variar de acordo com o que você vai usar de recheio. No caso, o recheio de brigadeiro é mais denso, mais pesado, então, o bolo automaticamente pesa mais. Agora, é uma etapa que eu vou vir puxar essa aba que eu arrumei, que ela vai deixar o bolo bem retinho e eu vou puxar assim o meu bolo. Só que é importante encapsular o nosso bolo, proteger para não pegar odores da geladeira. Então, você vai vir com o próprio plástico filme e vai passar sobre o seu bolo. vai passar sobre o seu bolo. Certo? Passou sobre o seu bolo, refrigeração, pelo menos de uma noite para o dia seguinte. Ele precisa de em torno de no mínimo oito horas de descanso na geladeira para que o bolo venha pegar estrutura, mais ainda, tá? E os sabores também apurar e ficar uma delícia bem geladinho para quando você decorar, fizer a entrega para o seu cliente ser sucesso absoluto. Depois eu vou mostrar as etapas da manga de confeitar colocando brigadeiro também. Vamos preparar a nossa manga confeiteira, tá? Então, aqui eu tenho o meu adaptador de bico, que é uma peça muito importante para encaixe dos bicos porque ele é rosqueável. Vocês podem ver, tá? Então, eu tenho a minha manga de confeitar aqui, eu vou colocar o meu adaptador de bico por dentro, introduzindo-o e aqui eu consigo colocar o bico e rosqueá-lo. Olha que interessante. Eu tenho o meu bico totalmente encaixado na minha manga de confeitar e eu posso trocar o bico. Eu não quero esse bico, mesmo com o recheio estando aqui introduzido, introduzido, desculpa, você vem, risosqueia, tira o bico, coloca outro bico no caso, esse aqui é o PLL e ele é liso, Pronto. O seu adaptador facilita muito a aplicação de um bico de confeitar. Mas no caso aqui eu vou querer o bico de o bico da Wilton 1M, que ele é muito bom para decorações de bolo. Vocês vão ver nesse vídeo ainda, eu tenho finalizando esse bolo, eu vou ensinar a cobertura também de ganache e a decoração ponto bico e os morangos por cima. Vai trazer um charme total no nosso bolo. uma dica que eu dou, pegue uma jarra com um copo grande, caixa assim, você tem uma facilidade em colocar o seu brigadeiro aqui. A gente coloca todo o brigadeiro e vamos raspar bem a nossa provessa. Lembrando gente que ele está em uma consistência que é maravilhosa para trabalho de bico. Tá bom? Então, a dica bem bacana aí para você que quer fazer um trabalho de bico que fique firme e não venha desmanchar esse brigadeiro é o canal. Bom, mais um pouquinho e dá o ponto de enrolar gente, mas eu não queria porque ia ficar muito duro também e não é essa a ideia, não é essa a proposta que eu estou querendo no meu vídeo. Tá? Então aqui gente, ó, eu vou a nossa manga, ó, vamos introduzir, ó, o nosso brigadeiro gente, o nosso brigadeiro está no esquema, vamos deixar ele reservado, quando o nosso bolo estiver no esquema eu já utilizo para a nossa decoração. Então, a próxima etapa vai ser cobrir com a ganache e decoração do bolo. Aguardem aí no vídeo. Agora, a gente vai fazer uma ganache de chocolate que vai ser aquela uma camadinha de cobrir o nosso bolo, tá? Então, nós vamos colocar meia caixinha de grama de leite. No caso aqui são em média de 100 gramas, tá? Vou aquecer o nosso fogo. Usando uma espátula vou mexendo para aquecer. Esse esquema é muito bom porque você já faz o aquecimento do creme de leite. Aqui estiver mexendo, já vamos colocar o chocolate, tá? São 200 gramas de chocolate meio amargo. Aí o calor do creme de leite ele já vai terretendo o nosso chocolate meio amargo, tá? Isso aqui serve como uma cobertura bem prática para o nosso bolo, tá? Essa cobertura aqui fica prática, fácil, ela é rápida. Então a gente vai mexendo aqui. Olha só, gente, interessante. O chocolate bem cremoso, ó. Vou desligar o fogo aqui. Então eu vou mexendo com o próprio calor, ó. E a espátula ela vai gerando essa ganache brilhosa, cremosa. Bem prática, né? mexendo, ó. Bem, o nosso ganache fica bem cremoso, bem gostoso, ó. Mostrar pra vocês a textura, ó, e a cremosidade que fica. Tá? Aí eu vou deixar ficar certo de uma horinha pra ele dar o calor. A meio amargo é bom que já dá pra cobrir o bolo, tá? É mais rapidinha, ela dá ponto mais rápido do que o leite, a branca. Eu posso, daqui a pouquinho está cobrindo o nosso bolo. Aqui está o nosso bolo, tá? Nós vamos fazer uma ganacheada nele. Essa ganache aqui, ó, ela vai ser a camada que vai dar aquela decoração, aquela blindada, né, no nosso bolo. Então, o bolo já está aqui desenformado, tá? Só vou lembrar pra vocês. A gente vai passando essa camada de ganache. A ganache, ela vai firmar, né? Após a refrigeração, então, muito importante, eu estou passando essa camada aqui, ó, de ganache, tá? Após passar essa camada de ganache, eu vou levar o bolo pra jogadeira mais uma horinha, tá? Aqui pra ele firmar. Fazer uma camada apenas pra o bolo não ficar assim, sem cobertura nenhuma. que eu vou fazer a decoração com morangos, brigadeiro, né? Então, a ideia é um bolo de brigadeiro, sim, e a ganache pra dar esse toque especial, tá? Estou usando espátula, essa é a clássica espátula, gente, que muita gente não acredita, ela é ótima, uma trilha de bolo de sobremesa pra você passar a ganache, tá? eu gosto muito. Gente, sempre que você tem ferramentas tão profissionais às vezes pra fazer um bolo, tá? Você vai ganacheando, vai passando, ó, e vai cobrindo o bolo. Aí você vai alisando, o bolo, gente, ele fica muito bonito. Um negócio assim, bem legal. vai alisando, Vai dar um cheado. Vai, a balarina também facilita muito, porque você vai rodando. E o bolo vai ficando bem bonito, Vai alisando, o bolo já tá bem alto também, então, uma camada fina que eu aplico, ó como já vai deixando o bolo bem bonito. Isso é um bom segredo também, tá? em confeitaria se fazer coberturas que não sejam muito grossas, tá? Agora eu vou fazer o acabamento, que é alisar, rodando a bailarina, rodando a bailarina com a espátula, passando, ó, já vai rodando e alisando. E aqui em cima eu vou puxando, a alisando também, ó, ela vai adquirir a consistência, né? Ó, ficou bem bonito, certo? Aí, eu vou dar uma limpada no prato. Agora nós vamos fazer uma lateralzinha com granulado e uma colher que é pra o nosso bolo ficar com essa camada de granulado, né? Uma colherzinha, ó, eu já venho já aplicando o granulado. Aqui, um bolo de brigadeiro sem granulado não é boa de brigadeiro, né? Eu vou aplicando com a colher, empurrando. Ó, aí ele vai fazer na camada de granulado, tá? Isso, gente, é um trabalho de paciência, tá? A gente vai aplicando, ó, vai colando, depois eu vou tirar o excesso, então, você tem que ter um pouco de paciência, subindo com a colher, e vai aplicando, ó, o granulado, a gente vai subindo, ó, tirando o excesso, e subindo, o bolo, e vai subindo, ó, tá? A gente vai fazer esse trabalho com todo do nosso bolo. Aí você vai vindo tipo com uma faca, ó, vai subindo, ó, pra cobrir o bolo, tá vendo? Que ele cobre. Gente, é um trabalho de paciência, calma, mas, bastante dedicação, tudo dá certo, ó, ele vai colando, tá vendo? A gente, calma, você vai colando o granulado, um bolo, é um brigadeiro mesmo, ó, tá? Tô usando o granulado macio, da Harald, tá? Ó, eu vou fazendo isso por todo o nosso bolo. Eu puxo, onde tem mais excesso, ó, eu venho com a colher, ó, e vou subindo. Você pode ver que o bolo, ele vai todo cobrindo, ó, vai cobrindo o bolo, ó, aí você vai cobrindo todo o bolo. Gente, é muito legal. Olha isso. Que belezura que ele ficando. E assim, a ideia é cobrindo, né, ó, onde tá tampando, né, aonde precisa, ó, e vai fazendo assim que ele vai colar, gente, ele cola. É um trabalho, gente, tem que ter paciência. Confeitaria é um trabalho de paciência, mas eu gosto. Porque exerce a nossa habilidade em deixar um item bonito. gente, e uma faquinha, né, você vê, olha como ele vai dando certo. Tem certas coisas, gente, que você nem imagina, né, aí você vai subir do granulado, ó, aonde ainda não tem, ó, ele vai colando. Ó, essa parte, por exemplo, que não tem, você vai subindo, ó, na leve apertadinha, ó, ela vai colando o granulado. Gente, aí você tem que sempre ir ajustando o granulado, ó, pra ele ficar um bolo retinho, tá? Até todo o granulado deixar o bolo totalmente coberto. Esse é o charme de um bolo de brigadeiro, gente. E também essa ganacha, ela deixa o bolo, olha isso, gente, a lateral tá toda praticamente, ó, coberta. Isso que é legal, quando você faz um bolo de brigadeiro e usa a ganacha magra, porque você também quebra o doce, né? Como a gente sabe que o granulado ele é mais doce, aí fica um bolo bem equilibrado, né? No sabor em relação ao granulado. Ó, praticamente eu cobri o bolo inteiro. Acho que o bolo já tá coberto. Agora vamos fazer a decoração na parte de cima do topo do nosso bolo. Agora nós vamos fazer a nossa decoração com o bico. com o nosso brigadeiro, ó. Tá? O brigadeiro tá bem consistente, gente, então eu tenho que ter um pouco de paciência, tá? E nós vamos fazendo, ó, tá? Todas as conchas, olha aqui, nosso brigadeiro, tá? o brigadeiro tá bem consistente, gente. Tá um pouco duro pra aplicar. Qual é a manga? Mas vai sair. Com paciência, aqui vai. Olha como vai ficando bonito, gente. O brilho desse brigadeiro, ó. Esse é um brigadeiro bem legal. Aí uma dica, se tiver muito duro, eu dou uma aquecida com o secador na manga, que você consegue... Mas, ó, conforme você vai trabalhando, ele vai saindo, Tá? Olha que coisa mais bonita que tá ficando. É muito legal, né? E vai ficando um bolo bonito, né? Um bolo desse, gente, é sucesso. Pra quem não gosta de chatelí, principalmente, né? Paixonado por um bolo que é confeitado, mas de brigadeiro. Olha o brilho desse brigadeiro. Né? Fica um negócio incrível. De uma aula dessas, olha, pra você arrasar no universo da confeitaria. aí nós vamos colocar morangos, tá? É... Morangos, ó. Eu coloco sempre morangos frescos e eu dou preferência de colocá-los inteiros, tá? Tá? que eu já acho que é melhor. Mas aí é uma opção não, né? De cada um. Morangos frescos. Vai intercalando, ó. Nas laterais. Nosso morango. Nosso morango fresco. Tá? Eu vou olhando aqui, ó. Vou colocando. Ainda vou colocar mais decoração com o bico. com o brigadeiro. Tá? Eu não tô cortando no caso esses aqui porque eu acho que é melhor inteiro pra não soltar umidade, sabe? Em cima do nosso bolo. Aí eu posso trazer trabalho de bico. Pitangas, ó. Essas pitangas aqui. elas deixam ir. Olha que pitanga firme que fica. Ó. Fica bem firme, né? Fica bem firme. Ó. Você vê que o brigadeiro ele tá no ponto perfeito pra você trabalhar com o bico. Por isso que eu não gosto de trabalhar com brigadeiros moles, gente. Tem brigadeiro firme, ó. Que a diferença é gritante. Ó. E fora que é um sabor de bolo incrível, né? Pronto. Olha que legal. Nosso bolo tá ficando a coisa mais bonita, né? Aí eu tenho um morango bem grande que eu vou centralizar ele aqui no meio, ó. centralizei. Aí agora sobrou um espaço que eu vou preencher com granulado, né? Só vou fazer uma decoração aqui. com o bico. Eu vou preencher com granulado onde eu ainda não tenho o brigadeiro. Aí eu tô finalizando já nosso bolo, gente. Um bolo bem prático, né? Que vocês puderam ver de brigadeiro. e fora a beleza que ele fica que é muito bonita, né? Agora eu vou colocar granulado aqui, ó. Uma parte de cima pra preencher. E, gente, nosso bolo praticamente tá pronto. Um bolo bem especial. De brigadeiro, né? De brigadeiro com morango, gente. Olha que sensacional. E aquela camada de ganache, gente, ela é muito bom porque ela deixa o seu bolo com um aspecto mais leve também. A camadinha do granulado, né? Como eu falei pra vocês, ó. Ela colou, fixou. Vocês podem ver aí no bolo. Né? Isso mostra um trabalho assim impecável, né? E eu mesmo só posso achar o bolo de brigadeiro, gente. Realmente infância. E com morango melhor ainda, né? Bolo de brigadeiro com morango não teve pra ninguém. É muito bom. E está aqui, gente, o resultado pra vocês. Olha esse bolo que coisa mais bonita. Tá? Essa videoaula, gente, ela merece todo o like do mundo que é um bico completo. Ensinei tudo passo a passo. Então, você vai ter sucesso aí na confeitaria, né? Todo o like do mundo, gente. Esse bolo merece. Olha isso. Que bolo mais bonito. Tá? Obrigado ao carinho de todos. Deus abençoe. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!